Buscar o longe é utopia A imensidão nos apequena Em nossa grande ousadia Quase nunca vale a pena Quem buscar seus horizontes Só para cruzar fronteiras Verá que não há motivos Que leve além das porteiras Quem quer deixar seu lugar Ouça minha advertência Felicidade não é horizonte Felicidade é querência Quem quer deixar seu lugar Ouça minha advertência Felicidade não é horizonte Felicidade é querência Fui cansando os meus cavalos Nessa procura te atina A querência de que falo É saudade na retina Um dia tomei tenência Pois a razão nos escolta E pro rumo da querência No meu pingo dei de volta Quem quer deixar seu lugar Ouça minha advertência Felicidade não é horizonte Felicidade é querência Quem quer deixar seu lugar Ouça minha advertência Felicidade não é horizonte Felicidade é querência Felicidade é querência Felicidade é querência Quem quer deixar seu lugar Quem quer deixar seu lugar Ouça minha advertência Felicidade não é horizonte Felicidade é querência Felicidade não é horizonte Felicidade é querência Felicidade é querência Felicidade é querência Felicidade é querência Felicidade é querência